Música Olá, o Brasil vai sediar pela primeira vez a conferência global sobre trabalho infantil agora no mês de outubro. O país foi escolhido por ser referência no enfrentamento do problema. De 92 a 2011, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil foi reduzido em 57%. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Paula Montanier, secretária executiva da terceira conferência global sobre trabalho infantil. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você, Carla. A gente agradece a chance de falar desse tema tão importante para o Brasil, que é o tema da erradicação do trabalho infantil. Bom, então vamos começar explicando o que é considerado trabalho infantil. Na verdade, o trabalho infantil é o conjunto de tarefas que envolvem o trabalho das crianças, crianças que vão até 15 anos. A partir de 16 anos, o Brasil permite o trabalho, desde que seja com carteira de trabalho assinada, e que com isso garante um conjunto de direitos do trabalho, salário mínimo, jornada, seguridade social, e desde que não sejam em ocupações perigosas, ocupações que possam trazer risco às crianças. Quando as crianças são mais jovens, em geral, quando elas exercem atividades, isso pode pôr em risco a vida das crianças, ou pode trazer sequelas que podem perdurar para a vida toda. Esses são os pontos mais complexos do trabalho infantil. Agora, tem muita gente que acha normal um adolescente trabalhar, né? É também um problema, um desafio mudar a cultura que tem aqui no Brasil? Eu acho que é um problema para mudar não só no Brasil, mas no mundo todo. É por isso que a conferência não é só da situação brasileira, mas a conferência discute como é que a gente deixa de achar natural que crianças e adolescentes estejam no trabalho. Porque essa entrada precoce no mercado de trabalho, as pessoas às vezes acreditam que é uma forma de ganhar conhecimento na prática. A gente ouve muito ainda as pessoas falarem disso e até muito pouco tempo atrás as pessoas acreditavam nisso. Hoje a gente percebe que é melhor se a gente posterga a entrada do adolescente e ele ganha tempo fazendo formação. A gente sabe que é muito complicado de fazer isso, não apenas nas famílias mais pobres, porque os imperativos são de ordem material, são de conseguir o sustento e a vida da família, mas também em situações de famílias que estão mais acostumadas, com melhores condições econômicas, mas que às vezes o ambiente urbano ou o próprio ambiente rural levam a que os pais acreditem que seja uma forma de transmissão de conhecimento e que isto vai facilitar a vida da criança, quando ela poderia estar tendo o mesmo tipo de conhecimento, com muito menos esforço por meio da escola e por meio de uma preservação do seu tempo, como um tempo de aprendizado, como um tempo de transformação. A escola integral seria uma alternativa? Todos os países do mundo têm adotado, quando eles conseguem, escola a tempo integral. Por quê? Porque isto, além das atividades formativas, vai trazendo para a criança outras atividades de convivência, mais conhecimento. A gente sabe que isto vale até um certo período. Depois disso, nós temos que investir mais em atividades de aprendizagem, que fazem a transição entre esse período que é só de formação, em que as pessoas aprendem a teoria, e elas têm que começar a ver aspectos práticos, mas tem que haver uma conexão muito clara com os conceitos que estão por trás para que eles compreendam como que isto funciona e para, a partir daí, desenvolver um conhecimento mais apurado, conhecendo sempre muito bem as questões de segurança do trabalho. Bom, essa seria a solução ideal, mas não é uma realidade ainda do nosso país, a escola em tempo integral. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer para enfrentar, para contornar esse problema? Veja, a gente está avançando bastante. Hoje em dia, a gente tem 45 mil escolas no nosso país que já estão adotando o tempo integral. A gente sabe que a gente pode atuar principalmente para os adolescentes do Brasil, segundo as estatísticas da PNAD, mostra que 80%, 80%, 82% de quem está no trabalho infantil, tem entre 14 e 17 anos. Então, seguramente, a atuação com o aprendizagem, a ampliação do espaço de aprendizagem pode ser uma solução que vai de encontro, tanto nesse período em que a gente está ampliando a escola a tempo integral, como vai de encontro ao anseio do jovem, porque há muitos jovens que estão querendo já começar a vida deles, querendo fazer a sua própria autonomia, buscando, inclusive, acesso a bens que a nossa sociedade está dizendo para eles que são importantes. A gente pode falar do telefone celular, pode falar de outros bens, como o tablet, o computador, que, na verdade, passam a se transformar em uma ferramenta para que ele conheça mais. Então, eles também estão correndo atrás à busca desses novos bens, entendendo que eles estão também fazendo parte de uma nova sociedade. Para não falar de quem está formando família precocemente e que, às vezes, a gente sabe que pode não ser a melhor forma, mas, às vezes, são soluções diferentes daquelas idealizadas por nós, mas que são importantes para os jovens. Agora, secretário, o que a gente, cidadão, pode fazer para enfrentar esse problema? Por exemplo, a gente vê muita criança em alguns lugares do país, criança vendendo bala, por exemplo, no semáforo, né? Nós, como cidadãos, qual o nosso comportamento, a nossa atitude? É evitar comprar dessa criança que está trabalhando? Olha, a gente cada vez menos vê crianças nessa situação. A gente ainda encontra, a gente sabe que existem situações, mas elas são cada vez menos visíveis por conta de todo o esforço de identificação e localização das crianças. E eu acho que o nosso comportamento é um comportamento que tem que ser proativo. Não só a gente não deveria comprar, mas a gente precisa discutir nos nossos âmbitos, nas escolas, nas igrejas, nas nossas comunidades, o futuro que a gente quer para as próximas gerações, para que a gente seja capaz de, de verdade, transformar esse conceito. O trabalho, sim, é importante, mas ele não precisa acontecer antes dos 16 anos. E se acontecer, ele tem que ser trabalho protegido, que garanta para essa criança e esse adolescente uma situação de proteção do trabalho, de modo que isso não seja impeditivo da continuidade da formação escolar dele e nem seja prejudicial à saúde ou a qualquer situação mais complexa. Nas piores formas de trabalho infantil, a gente vai encontrar a exploração sexual, o tráfico. Essas situações, a gente precisa denunciar, porque existem espaços de denúncia. Claro, a gente sabe que tem o Disque 100 aqui no Brasil, há países em que isso ainda não existe. Aqui já existe. Então, a gente tem que denunciar essas situações, porque essas são situações de ilegalidade e que podem ser combatidas a nossa legislação, que é bastante avançada, prever situações muito claras para evitar que essas situações se propaguem ou que existam, seja no âmbito dos empreendimentos ilegais, seja no âmbito familiar. Bom, o Brasil tem conseguido reduzir o número de casos de trabalho infantil. Como é que está a situação do Brasil em relação a outros países? Qual é o nosso cenário? Olha, o nosso cenário é um cenário importante. O Brasil tem uma postura proativa. Ele, desde que percebeu que isto era um problema de Estado, ele é um país muito proativo, ele diz que tem um problema, ele enfrenta o problema, ele busca estatísticas que mostrem para a gente os nossos avanços, onde a gente está conseguindo avançar. A gente sabe que há Estados em que avança mais rapidamente do que outros. Como que a gente pode fazer todos os municípios estarem junto com a gente nessa luta, porque essa não é só uma luta de instituições do nível federal. A gente precisa chegar no nível da família, no nível do indivíduo. Então, a gente precisa avançar nessa discussão. Mas eu acho que o mais importante é que o Brasil trabalhe em conjunto. O Brasil, desde o início, desde a década passada, existe uma Comissão Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, em que a gente associa todos os principais atores governamentais, os atores dos trabalhadores, então as centrais sindicais estão representadas, as confederações de empregadores estão representadas e a sociedade civil organizada também está representada. E, inclusive, no caso brasileiro, a gente tem muito apoio do Ministério Público do Trabalho, dos tribunais de trabalho, que atuam em conjunto para que a gente seja capaz, de verdade, de erradicar não só as piores formas, mas todas as formas de trabalho infantil que ainda persistem no Brasil. É possível zerar o trabalho infantil? Qual é a meta? Olha, a meta é a erradicação completa. A gente fala 3 milhões, 3 milhões e 400, como se eles fossem... A gente sabe que é um número ainda grande. Mas a gente tem também que está vendo que é um fenômeno novo. A gente já conseguiu eliminar muito das situações para crianças com idades abaixo de 10 anos. A gente ainda tem uma situação que é substantiva. As estatísticas vão em torno de 900 mil crianças de 10 a 13 anos. Os outros números são de crianças adolescentes, não são mais tão crianças, são adolescentes. E a gente sabe que se a gente for capaz de implementar as nossas políticas de retirada de toda e qualquer criança com menos de 10 anos de qualquer atividade de trabalho, num debate franco da sociedade em que a gente entenda que há transformações importantes que estão acontecendo e que há outras formas de ganhar conhecimento que não seja pela prática do trabalho, se a gente associar isso a uma escola com mais longa duração, com uma escola que atua profissionalizando, que atua mostrando como que se faz essa transição de um conhecimento teórico para um conhecimento prático, por atividades de aprendizagem, a gente vai conseguir sim e não vai demorar tanto tempo assim, não. Bom, secretária, como é que estão os preparativos, então, para essa conferência global que o Brasil vai ser de água agora em outubro? Olha, a gente veio discutindo com os nossos parceiros, o MDS tem a presidência da conferência, mas nós temos duas parcerias importantes no governo, que é o Ministério do Trabalho e do Emprego e do Ministério de Relações Exteriores, mas já estamos contando com parcerias do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Educação, da Secretaria de Direitos Humanos. Nós, nossos parceiros aqui brasileiros, estamos construindo um debate importante com outros países, a gente já fez convites a todos os países do sistema ONU, então, 193 países foram convidados, trabalhadores estão escolhendo por si mesmos quem são os seus representantes nacionais, vale o mesmo para os empregadores e a gente está conseguindo fazer uma coisa que eu acho complexa, mas muito importante. Normalmente, o conhecimento de uma conferência fica confinado às pessoas que puderam comparecer. A gente sabe que esse conhecimento é um conhecimento novo, importante e que precisa ser disseminado. Então, a gente criou um site e uma plataforma de debates para permitir que todos os cidadãos, sejam eles brasileiros, sejam de outros países, possam fazer perguntas, possam trazer a sua contribuição, possam mostrar suas experiências práticas e, com isso, enriquecer o debate para todos os que estiverem aqui presentes, porque a gente vai, até o final desse mês, todas as informações que foram emprestadas vão ser incorporadas naquilo que a gente está chamando o texto base da conferência, mas, principalmente, todas as experiências e todo esse debate vai ser um legado para que todos os países do mundo possam ter acesso a essa informação. Por isso mesmo que até a gente criou essa plataforma junto com o Pnud, em inglês, pudendo ser traduzida para praticamente todas as línguas, usando o Google Translator, e que pode facilitar muito que todos nós possamos dar a nossa opinião, possamos trazer a nossa experiência prática e possamos avançar no conhecimento do que outras sociedades estão fazendo, até para a gente entender onde a gente está e quanto que a gente precisa lutar. E para acessar esse endereço, pode entrar, então, pode ser feito pelo portal do MDS. Então, como a gente criou essa plataforma em inglês, criamos um banner, que chama Diálogo para o Trabalho Infantil, que a gente espera que todo mundo possa acessar e participar com a gente desse debate, oferecendo a sua opinião, dialogando com pessoas de outros países, com a ajuda dos nossos facilitadores e moderadores de cada sala. E o que a gente pode esperar dessa conferência? Eu acho que o que a gente pode esperar dessa conferência é que uma troca de experiências do que está acontecendo efetivamente em campo nos diferentes países, auxilia a gente a perceber quais são as novas estratégias que a gente precisa adotar para rapidamente vencer o que nos falta na erradicação do trabalho infantil. Não apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo. E o Brasil pode ser um modelo, uma referência para outros países que vivem a mesma situação que a gente? Eu sempre tenho muito medo de falar de ser modelo, ser referência, porque cada país tem determinantes diferentes, tem modelos de funcionamento da sociedade e realidades diferentes. Mas o que eu acho é que se a gente trocar as experiências, a gente pode inspirar a que outros países olhem para os nossos resultados e digam, eu posso construir algo que tenha essa ideia, eu posso construir do meu jeito algo que vai me levar a erradicar ao trabalho infantil. Sempre lembrando que a gente, desde 2010, quando aconteceu a segunda conferência, a gente busca parcerias com prioridade, sem negar que é o Estado que cabe a principal fatia e o principal trabalho, mas em parceria com a sociedade como um todo. Tá certo então, secretária. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Carla, muito obrigada e eu espero que isso ajude que todo mundo participe dessa conferência, pelo menos do jeito virtual. Tá certo então, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Bem, outras informações no site do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto